Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 em Sinop, no Nordão do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, Bastidores da Mecânica 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube E o seu canal preferido, moçada, pode dar uma olhada aí nos comentários A galera está empolvorosa, está em peso, viciada com a companhia do BDM É isso aí moçada, assim nós temos um canal voltado para a manutenção automotiva de caminhonetes 4x4 É isso aí, tem Hilux, tem L200, tem Range, tem Triton, tem Amarok, tem S10 E tem muito carro importado, moçada, estamos juntos aí, agarrados na orelha, beleza? O nosso padrão de lançamento de vídeo, moçada, é mais ou menos assim Vídeos de segunda, sexta-feira, sempre às 19h, um pouquinho antes, um pouquinho depois E no sábado pela manhã, o grande, o grandioso, o esperado vídeo da semana Com as perguntas e respostas do BDM, é isso aí Pegamos por volta de 30 das melhores perguntas da semana e respondemos-las Mas no sábado acerta, respondemos-las Nós as respondemos no sábado, moçada, beleza? Então amanhã, já que hoje é sexta-feira, amanhã já temos BDM Mas deixa eu ir para, como uma forma de aquecimento, moçada Esse aqui vai ser um aquecimento do vídeo de amanhã Teve uma pergunta do sábado passado, do sábado do dia da garbosa Que eu falei que responderia, não, do sábado retrasado Que eu falei que responderia no vídeo da garbosa, do sábado passado E eu esqueci de responder Então agora eu lembrei dessa pergunta e vamos respondê-la, moçada Que é essa pergunta sobre o botão do... Moçada, a regra é clara Gravação interrompida, ligação recebida Sexta-feira da manhã, não estava no modo avião Mas coloquei no modo avião para a gente terminar esse vídeo aqui Ficou faltando, moçada, uma pergunta De um grande, de um espírito nosso O Marlos Ferraz O Marlos já falou assim, moçada Fala, Netão Explica para nós o que é aquele botão do lado esquerdo Embaixo do volante Parece um afogador Para que serve? Marlos, é justamente isso, cara Um afogador ali na garbosa, moçada E como vocês viram que ela está ali Então vamos fazer um vídeo hoje Um vídeo de garbosa Então, garbosa E como sempre diz a galera Se tem garbosa, tem like Bora lá, moçada O vídeo Pelo que eu entendi É esse vídeo aqui, certo? Esse vídeo Esse botão aqui Correto? Olha o meu boné da Ripsol ali, moçada Ele é justamente isso que você falou Marlos Ele é um afogador Vou pegar a chave, moçada Deixei a chave lá pendurada Vamos pegar a chave ali Olha, isso aqui é a nossa porta-chave, moçada Aqui a gente coloca as chaves dos veículos, tá vendo? Estão em revisão Vou pegar aqui a da garbosa Então, garbosa Esse botão aqui, ó Ele é conectado lá no pedal do acelerador Ele serve como um afogador mesmo Em dia frio Que o carro precisa de mais aceleração Em dias Que você vê que o carro A lenta diminuiu um pouco Você vem aqui E só gira ele, ó Como um afogador Ó, vou girar aqui Cadê? Deixa, ó Vou girar ele Olha ali Aqui em cima Vem aqui assim, ó O botão do RPM Vou girar aqui Você vê que o botão vai aumentar, ó Olha lá, percebeu? Vamos lá mais um pouco Olha lá Já chegando perto do 1, tá vendo? Então o barulho da caminhonete já mudou, ó Então qual que é a manha? Ó A aceleração já mudou Percebam que ela já Qual que é a manha, moçada? Você dá uma rosqueada E espera um pouco, tá? Que como é cabo Às vezes tem um efeito retardado Às vezes não vai dar todo o comando É... No momento instantâneo Você dá uma reguladinha E espera um pouco Aí ele vai se ajustar Tá vendo, ó? Olha lá Como chegou Já tá em cima do 1, o pontilho Vou voltar pra trás agora, ó Tá vendo, ó? Vou deixar Eu gosto de deixar ali 900 notação Olha lá Beleza, moçada? É isso aí Esse botão aqui, ó Que é o que eu entendi Que ele perguntou É de afogador Beleza? Você dá uma regulada aqui Na aceleração Através do pedal Esse cabo tá conectado aqui Ele passa por baixo do painel E vai lá No pé do acelerador Lá no acelerador Beleza, Marlos? É isso aí Moçada, e esse vídeo aqui também, moçada Eu tô gravando ele Pra avisar pra vocês Não percam amanhã O BDM de amanhã Do sábado Primeiro É o BDM mais longo da história Mais de 1h20 ficou o vídeo, moçada Eu sei de casa Ele estava em 85% A renderização Eu acredito que vai dar tudo certo Hoje, na hora do almoço Ele já vai estar Online Online não Já vai estar feito Upload Ou seja, vai estar prontinho Pra ir no ar amanhã No horário Pontualidade inglesa E ficou incrível, moçada A parte de perguntas Ficou nota 10 A parte de serviço, então, moçada Vocês vão ficar Sicarão extasiados Com os serviços Tem um serviço, moçada De uma Hilux Zero quilômetro Zero A gente tirou ela Da concessionária Trouxe aqui Pra gente Pra fazer algum preparo Pra usar em uso severo E a gente fez a nossa parte Nesse preparo Assistam lá Tem o carro Antes e depois Vocês vão ver Como é que ficou esse veículo Tem revisão brutal de Hilux Troca de óleo de câmbio Revisão brutal de estradinha Revisão brutal de francesinho Ficou um vídeo sortido, moçada Beleza? E moçada Vocês perceberam também A partida da Garbosa? Pois então Eu vou mostrar pra vocês Lembra que eu comentei Que eu tenho o ringtone da Garbosa? Pois é Eu vou fazer o que agora? Eu tô gravando com o meu celular Eu vou parar de gravar Com o meu celular agora E vou gravar com o celular Da oficina Vou colocar o meu celular Em cima do capu ali E vou mostrar pra vocês O toque O toque da Garbosa O toque que eu tenho No celular Que eu falei pra vocês Que era o Top Gun Lembra? Eu vou mostrar Mas só posso mostrar 5 segundos Se não dá direitos autorais E vou mostrar o ringtone da Garbosa Que eu coloquei Como toque do Zap Beleza moçada? Então vamos lá Então agora eu vou trocar De aparelho Vou deixar o meu celular Ali em cima do capu E vou começar a filmar Como da oficina Beleza? Então bora lá então Moçada do BDM Vou mostrar pra vocês aqui agora Esta aqui é a nossa estação de trabalho Moçada É com este celular Que a gente faz o BDM Moçada Olha esse é meu celular Capitão América Papel de parede E vocês vão ficar Ou melhor Vocês terão acesso agora A uma informação privilegiada A minha senha moçada Olha só Quem sabe qual que é a minha senha Quem imagina qual é a minha senha Difícil de acertar Dá uma olhada qual que é Dá uma olhada Letra N Pronto Moçada aí Agora eu entendi Essa é a minha senha Aí eu quando cheguei Sinal moçada Tempo de namoro ainda Então moçada Eu vou mostrar pra vocês agora O ringtone da Garbosa Que eu botei no Zap Fecha negra Me manda um Zap aí A gente vai mandar um Zap pra nós aqui Aí moçada Nasceu Olha lá o Flash Negra Mandou um Zap Milionário Manda um Zap aí Milionário Milionário tá lá no outro carro Moçada Vamos ver se ela deu o Zap Do Milionário agora Virou aí moçada O ringtone da Garbosa No Zap Aí moçada Rigtone da Garbosa Olha como é que ficou Vamos ver aqui Eugênio AgaToyota E Alex AgaToyota Beleza moçada Então é isso aí Então é isso aí Vamos ver agora aqui O toque do telefone moçada Vamos ver como é que ficou Suelen Liga pra mim Suelen Que eu falei pra vocês Que eu assisti Top Gun E lembrei daquele Daquilo sonora do filme E falei Cara vou botar de toque de celular Agora esse toque Vamos escutar aí Viu aí moçada O toque do Top Gun O ninho da águia me ligando Então é isso aí moçada Agora vamos trocar de aparelho Beleza moçada Vamos voltar a gravar do meu aparelho Agora Falou Bora lá Viu moçada Vira aí o ringtone da Garbosa Como o toque dos Whatsapp Gostou? Se você quer baixar o ringtone da Garbosa Na descrição desse vídeo Vai ter o link Onde eu postei esse ringtone aí Beleza moçada É isso aí Moçada Esse vídeo ficou curtinho assim né Tá Meu amigo Nós gastamos aqui Acho que uns 40 minutos Pra fazer esse vídeo Não foi meu povo? Ah lá tá vendo Rapaz Eu não sei o que aconteceu A mensagem não vinha Aí se vinha não saiu barulho Se saiu barulho não funcionava E assim Depois de várias tentativas Até reiniciar o meu celular Eu tive que reiniciar Pra ver porque não viu o som Até que a gente conseguiu captar o som E aí deu certo agora Beleza Moçada Na mágica da edição de vídeo Parece né Que foi rapidinho né Demorou pra caramba Por incrível que pareça Pra fazer essa Só pra mostrar pra vocês O meu aparelho Com o ringtone da Garbosa E com o toque do Do Top Gun E pra vocês verem O ninho da águia Libero lá o ninho da águia Libero lá o covil do lobo Dinho da águia Que lema do Rambu Pois é isso aí moçada Então Esse vídeo aqui moçada Foi pra gente responder A pergunta do inscrito Sobre aquela funcionalidade Do botão Ali no painel da Garbosa De todos os modelos garbosos E um aquecimento Pro vídeo de amanhã moçada Para tudo que você está fazendo Pra assistir O maior BDM Da história da humanidade Mais de uma hora e vinte Trinta perguntas Na verdade são Trinta e três perguntas Mas é que uma Três partes do mesmo Inscrito Sobre compra de caminhonete Railugs ou Triton E claro que o Dimas Godoy Tinha que participar ali Porque falando de Triton Então galera É isso aí Tá gostando do nosso canal? Cara Dá essa força pra gente E se inscreve no canal Se inscreve no canal E com o sininho ativado Quando você se inscrever no canal Vai ter três sininhos lá Esquece as opções E coloca todas Escreve todas Que você vai receber Todas as notificações E você que já é inscrito Dá um confere aí No sininho Na sua inscrição O Vieira Tava escrito Mas não tava com o sininho O sininho dele desligou E tem uns Uns e outros inscritos Que falaram Que não estão recebendo Notificação E o E foi desinscrito Então confere isso aí Beleza moçada? Então aquecimento Pro vídeo de sabadão Afinal de contas Esse aqui É um final de semana Pra lá de especial Né moçada? Dia das mães Domingão Então Não perca De forma alguma Então você vai ter Sábado e domingo Pra assistir o BDM Junto com a família E tudo mais Beleza moçada? E pra encerrarmos Esse aquecimento Pro vídeo de amanhã Falando em aquecimento Vocês gostaram? Ontem Quarta e quinta As As duas rivais A Lux modelo Garboso E L200 quadradinha As rivais Ali são contemporâneas Né? Naquela época Ali as duas eram as rivais Um vídeo de cada uma Pois é Eu percebi Que vocês costam Desses carros mais Clássicos Né? Tamo junto Então Moçada E pra encerrarmos Esse BDM Em altíssimo estilo Aquela mensagem Meia Cheia de charme Das gêmeas Eu não E você sabia Que o canal E o Tio Net Está bombando Tem mais de 5 mil inscritos Mas que bacana Maria Laura Então não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Tchau Tchau Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau